Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFox e mais um vídeo no canal Sessão dos vídeos de hoje, fiz dois vídeos da C.A.P.M. Depois eu tenho que fazer outros vídeos de outros temas, são vários temas Mas o que realmente gera mais audiência aqui no canal, por enquanto C.A.P.M. Polícia Civil, Guarda Municipal e Civil e Guarda Amanhã eu tenho que fazer esses vídeos Então o tema desse vídeo é falando sobre a P.A.P.M. Mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a serentinha, tamo junto E se esse canal merece um valeu, dê um valeu Se você quiser fazer um pix também, você pode Claro, se você quiser e puder Mas se você não puder uma coisa nem outra, nós entendemos Mas você pode fazer o que é de graça Like, deslike, comentário, compartilhamento, inscrição E o principal, se você puder aguentar as propagandas Porque assim você aumenta o nosso AdSense E esse canal também tem o patrocínio da plataforma Nova Concurso Que você pode acessar Se você quiser, é claro, usa o nosso cupom quando for comprar algum curso Porque assim você nos ajuda no nosso esquema de filiados E mais os produtos, infoprodutos da plataforma Hotmart Galera, vamos lá falar dessa questão da PM O excedente da PM Eu já fiz vários vídeos, já falei de tudo Eu fiz repeteco, mas acaba ficando a mesma coisa E qual é essa mesma coisa? Essa mesma coisa é o seguinte Chama-se fé Realmente não tem nada de concreto Nada, nada, nada É só fé, 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 fé Mas, eu quero dizer aqui Nesse sentido Reagindo a nesse sentido É o seguinte Eu não vou brigar com a galera que tem fé Eu apenas trago as informações que precisa Que é sempre importante falar o que é O fato, né? O fato é que o edital Ele foi aberto, né? Em 2020 Com 2.310 vagas Homens, 2.079 Mulheres, 231 Número de pessoas para gordura Até 3.119 E aí, no caso Morreu aonde? Morreu justamente aqui, ó Morreu justamente Nessa quantidade Só que o governador Acabou chamando essa gordura toda aqui Até 3.119 foram convocados Mas E a galera que ficou Do 3.120 Até os 12.000 e pouco Vão ser chamados Esse é o problema Ninguém sabe Até agora Nada Lembram dos vídeos passados? Vários vídeos passados aqui no canal Se você entrar aqui, ó No meu canal Tem vários vídeos passados Se for falar De PM Olha aqui Inclusive, esse aqui foi o mais Comentado de todos Porque eles ficaram um pouco Chateadinhos Porque eu falei Que era novela mexicana E tudo mais Enfim, não gostaram Né? E o grande problema Hoje é o seguinte Que eles disseram Que até 31 de janeiro E até a convocação Já estou Já estou dia 11 de fevereiro E absolutamente nada Aí eu fico me perguntando Afinal de contas Quando que vai ser chamada Essa galera? E por que tantas datas E nada se concretizou? Isso aí é uma coisa assim Que eu acho Muito estranho, né? Bora ver os comentários aqui Tem muitos comentários Olha só Olha esses comentários Que eles Só falam isso, né? De mim, no caso Olha O cara nem consegue disfarçar Que é contra Como é que o cara consegue Escrever isso, né? Dizendo que eu sou contra A esse chamamento O fato é que o cara Não consegue interpretar O P do edital E aí ele vem com Esse argumento aí Pífio, né? Um argumento Que não é argumento É só dizer por dizer Falando que eu sou contra Eu não sou contra nada Quem sou eu que sou contra alguma coisa Apenas O meu canal Não vai Raipar No sonho alheio Porque eu não me sentiria bem Em ficar iludindo Essa galera Desde janeiro Do ano passado Até hoje Dizendo que vai Que vai Que vai E sendo que Desde o dia 8 Né? Se a gente pegar aqui Bora pegar o negócio Bem aqui Olha só O que eles tinham postado Isso lá No dia 29 de agosto Olha só 29 de agosto No ano passado Olha como é que tava Isso aqui, né? Constitutivo Dada Confirmação da chamada Olha Antes das eleições Resposta do secretário Confirmação da chamada Das eleições Segundo o secretário Já foi feito Pela Segup E pela PM Autorizado pelo governador Em uma chamada As eleições O secretário informou Que na última reunião 19 de agosto Do ano passado Olha PM, CEPLAT, Segup E PGE Foi pedido Para a PM Fizesse um pedido A IADES De quanto Que os dados Gostariam Para realizar Todas as etapas Após esse Secretário Junto com a CEPLAT Decidirão Quantitativo Pois dependerá De quando O estado Tem disponível Na arrecadação O PGE Já foi feito E a IADES Leva em torno De uma semana Para responder E tudo mais E cadê A data, né? Resumo Segundo o secretário Só estamos aguardando Isso para saber Quando a CEPLAT Tem disponível Para fazer a chamada Mas ela já foi autorizada Para uma das eleições E o pedido Já foi uma turma igual Número segundo Edital Gente, é tudo Essa situação E o cara Vim falar isso Para mim Que eu sou contra Bicho É uma puta De uma sacanagem Não sou contra nada Eu sou apenas Trago informações Baseadas em fato Olha Isso é um dos De todas as Notícias Assim Mirabolantes Que foram Que vieram a baila No meio Desse ano Passado E agora Que a galera Fica ainda Dizendo que vai ser Chamada E tem gente Com 33 pontos 30 pontos Achando que tem direito A nomeação E eu não sei Se isso aí É falta de informação É loucura Não sei Ou é falta de Sei lá De realidade A pessoa não está Com o pé no chão Porque concurseiro Que é concurseiro Que está atento As regras de concurso Que sabe Se tem 100 vagas Se tem 100 vagas E você ficou Em 120 Ou 150 Você pode sonhar Que vai ser chamado Você pode sonhar Mas não quer dizer Que vai ser chamado O que eu acho Complicado Aqui na PM Foram Aquela quantidade De vaga Que eu mostrei E a galera Reza de pé Junto Que vai ser chamado Mais 4 Mais 5 Mais 6 Eu não vou fazer isso Eu vou falar aqui O que tem que ser dito Doa a quem Doa em quem doer Falar doa a quem doer Está errado Porque se dói Se dói Em alguma coisa Ou em alguém Então o certo De maneira culta Falando Doa em quem doer Não doa a quem doer Dando uma linha básica De português Porque a gente precisa Estar atento A concordância Vamos lá Continuando Realmente o senhor Tem razão Quem? Eu? Ou eles? Eu não sei Paulo você está certo Porque até então Nada oficial Só ilusão Essa T2 Alguém falou Que não é T2 É T3 Porque a T2 Já está finalizando Com o pessoal Do Subjúdice Aqui a nossa amiga A novela continua E tu está sendo Com todas as forças Para não dar certo Olha aí Mais uma pessoa Dizendo que eu Não quero que dê certo Nem assistiu o vídeo Só comentei Porque já está dando nojo Olha aí Olha o grau E eu até coloquei A figurinha aí Mas é assim Pequena gafanhota Artigo 5º Inciso 9 Podemos falar Claro Respeitando As pessoas Na urbanidade Né? Nos tratos Republicanos Não concordo Com vossas palavras Porque eu não sou Contra nada Apenas Faço comentários Baseados nos fatos E os fatos Até então Né? Depois de tantas Informações Desencontradas Dizendo que até Essa turma Que até agora Não aconteceu nada Apenas Falo Aquilo que eu Entendo Né? E nem precisaria Estar fazendo vídeo Sobre a PM Mas como a galera Me dá ibope Da vídeo Então estou fazendo E não estou fazendo Para ganhar like Apenas estou falando O que eu posso analisar Do fato concreto Que até o momento A administração pública Ela não disse nada E provavelmente Não vai dizer nada Porque ela não vai Chamar ninguém Não porque eu queira Não porque eu quero Não porque eu queira Não porque eu sou contra Não Porque existe um edital O edital é a lei Dos concursos E lá diz que Só pode chamar Até 3.619 Para mudar isso É necessário Retificar o edital E aí tudo é possível Até boi voa Quando a pessoa Quando o judiciário A administração Querem Mas não é o caso Então provavelmente Vai ficar como está Ano que vem Vai ter outro concurso E assim a banda toca Tá bom? Essa página espartano Ela vive se humilhando Curtindo tudo Desculpa cara Mas eles estão No nível de humilhação O nível é hard Eles vão fazer muitos Fazer muitos Perderem a vontade De acompanhar Depois de tanta Ababação Que desfazem Se um secretário Pitar o cabelo Estão lá Marcando todos os Instagram Tá ficando muito ridículo Quem segue eles Me desculpa Mas é a verdade Alguém disse Eu desisti Dessa tal T2 Sou excedente 43 pontos Continuei estudando Passei na polícia penal Já fiz o curso de formação E agora só esperando a posse Para quem ainda acredita Boa sorte Fala amigo Estudando e comendo livros PM Foco 2024 25 Perfeito Aqui o Caio Campos Canção Meus parabéns Meus parabéns Parabéns T2 T3 T5 T1000 Felizes Meus parabéns Hoje é o seu aniversário Meus parabéns Por causa De uma promessa Bandida Já teve noite De eu Querer beber Veneno Oi pessoal Oi pessoal Não beba veneno Não viu É a música É a música Do Caio Caio Campos Um dia você chega lá Amigo Eu sei que você tem o sonho De ser polícia Você não precisa desejar A vaga Dos seus concorrentes Pega meu dislike Parceiro Olha o cara Dando dislike No canal Amigo Assim Pelo algoritmo No youtube Like Ou dislike É suficiente Para o canal Que você Propaga o canal Na rede Obrigado Mesmo sendo Dislike Valeu Corrigisse Teu erro Nem sei Que foi erro É isso Se não Eu acho Que se sinta Errado Vai ter Até 2 Porque ainda Isso Te interessa Então Não entendi Isso aqui Olha só Isso aqui Meu Deus Eu não estava vendo Aqui Puta que perigo Eu nem estava Vendo aqui Que eu mudei Para mim Mas eu vou ter Que voltar Aqui E aí vocês Pelo menos Vocês viram Falando Aqui Concurso da PM Do Pará Autorizado Edital Será publicado Em breve 4.400 vagas Gente Isso aqui Eu concordo E se você Quer Está interessado Em ser policial Militar Do Pará É um sonho Vestir Esta farda Que é um sonho Profissional De realização E tudo mais Então estude Estude Porque virá Concurso Já é fato Não vai fazer Igual a mim Que o governador Falou Que ia ter concurso E eu patetamente Não estudei A contento Tomei Na cloaca Bem da verdade A bem da verdade É essa Então estude Estude Porque Este concurso Aqui Vai sair Isso é fato Bora ver aqui Olha aqui O que é isso E como é que eu vejo O som Disso aqui Hein Isso aqui Foi bem Ah Está aqui Olha Para ver aqui É difícil É difícil Quando o seu esforço É alto A sua recompensa É baixo Mas o que você vai fazer Você vai Tem que fazer Tem que ler Isso aqui Direito Vamos lá Aqui É do resto É um cursinho Até aí Está tudo bem Aqui Selva Não consigo acessar o link Tem alguma outra forma Comandou a organização da reunião Para discutir metas do quadrinho Ah, esse eu fiz vídeo, fiz vídeo sobre isso Ah, defini tal, 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 tal Beleza, corporação, 4 mil policiais É, esse eu fiz vídeo, isso aqui eu fiz vídeo, resumo, resumo eco Ah tá, bora aproveitar aqui que tá no final, né Tá no final aqui, olha só galera De 44 até 30 Dá quase, isso aqui tudinho galerinha, dá quase 10 mil Eu já fiz essa conta aqui Eu já fiz essa conta aqui Olha, se fizer o cálculo somando do 44 até o 30 Dá 19 mil caboclos, cara Pensem comigo, 19 mil caboclos Aí eu te pergunto Essa galera que tá aqui, do 44, 43, 42 Tem mais direito do que o cara que tá no 30 aqui Então, essas coisas que é preciso pontuar Então, como ele chamou até o 45 aqui Então, até o 45 acabou Isso aqui morreu tudo Essa é a banha bem da verdade Agora, se ele quiser chamar mais Ele pode? Pode Se ele quiser chamar mais dessa galera aqui Governador, ele pode chamar, tá? A neta é dele E eu quando eu falo isso Eu não quero dizer que eu vou denegrir A imagem, né Do que Do que o governador Pensa Eu não vou denegrir a imagem De ninguém, né Mas A opinião é do governador Olha como é a opinião do governador Desculpem Eu entendo a situação de vocês Não, não existe causa Não, existe edital E existe concurso Eu não posso chamar Além do concurso Certo? Não posso chamar Além do concurso Deixa eu te dizer uma coisa Eu chamei Todos do edital Eu chamei Todos os que estavam Na reserva do edital Certo? Agora eu não posso Chamar o edital Tá aí Vocês viram? Esse vídeo Eu sempre coloco Eu sempre trago Esse mesmo vídeo dele falando O governador Lá em maio do ano passado E até hoje Nada foi feito Nada foi Isso foi uma gravação De alguém lá Senão ele não ia dar Essa declaração Oficialmente Mas ele falou ali Com a galera Que tava pressionando ele Eu acho que ele tava Virado no giraia E alguém chegou lá Ele Soltou Foi o verbo Falou Cara Já chamei todo mundo Do edital Chamou no reserva E Para de perturbar Porra do saco Mais ou menos isso Que ele Quase falou Mas assim Às vezes as pessoas Ficam chateadas Comigo Manda esses comentários Aqui Tóxico Para o canal Cara Mas a culpa Não é minha A culpa é tua Não passou Não conseguiu a média Igual eu Vocês podem falar Tu é burro Não passou para delegado Sim Vou dizer o contrário Não passei Não passei Paci isso Dá para outro Eu acho triste É porque a pessoa Vem aqui no meu canal Não gosta Da maneira como eu Prosto os fatos E quer que eu fale Como ele quer Como ele quer Que seja dito Que vai ser chamado Enfim né Não posso fazer nada Gente Não posso fazer Absolutamente nada Porque eu não sou governador Nem tenho esse cacife Para isso Eu sou o rei do norte Que tem esse cacife Tá certo Então é isso Tá aí um videozinho Mequetrefe Da Polícia Militar do Pará E depois eu faço outros Que tem muito conteúdo Para desaguar aqui no canal E hoje eu bati a minha meta Dos meus três vídeos E é isso aí galera Estou estudando E vou logo falando aqui Para vocês Para finalizar Estudem Você aí que está querendo Ser policial militar Estuda Que vem edital Aí pela frente 2024 Pode ter certeza Que teremos edital Então estuda Pega edital passado Destrói Quando sair o concurso Entre esses cursinhos aí Qualquer Faz muito simulado Se é 60 questões Tu já sabe Tem que fazer no mínimo 49 Para garantir E 45 Não vai ser mais não Vai ser 47 48 Para cima Escutem O que eu estou dizendo Não vão achando Que a média vai ser menor Do que foi esse concurso De 2020 Tudo bem Então é isso Meu nome é Paulo Caramba Pai Fox Se você ainda é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sementinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau